Olá, tudo bem? Aqui é o Newton para mais um vídeo e aparentemente a Riot revelou a nova skin do Mundial 2023, uma nova skin super rara e o novo passe VIP. Então se puder deixar o like e se inscrever no canal, eu agradeço bastante o seu apoio, se inscreve mesmo, deixa aquele like, comenta para esse vídeo chegar em mais pessoas e lembra que eu comentei com vocês em vídeos anteriores do canal que a Riot estava pensando em lançar um novo sistema de passe VIP que iria trazer uma skin super rara, mais câmeras do Mundial e produtos da Riot Merck? Pelo que eu estou vendo aqui nesse site do LOL chinês, a gente tem mais ou menos o que vai ser esse passe VIP. Tem produtos do Mundial 2023, Champion Tip Timo, que não é a skin, mas bem que podia ser, seria melhor do que a skin 2023 do Mundial, mas esses são os produtos que você pode ver que comprando esse passe VIP super caro do Mundial você vai poder pegar. Aí descendo a gente vê os produtos, produtos relacionados ao Mundial, será que você vai conseguir esses figures Merck quando comprar esse passe especial? Não sei dizer. Esses produtos aqui que vai descendo, esse passe VIP que vai dar câmeras para o Mundial e esses produtos vai ser muito caro e ela vai ter uma skin exclusiva que é uma variante do Mundial. Descendo a gente pode ver o seguinte, que é o que é mais interessante para esse vídeo. Essa skin é o Renekton Mundial 2023. No ano passado não tinha sido do Azi, agora vai ser do Renekton. E essa outra versão vai ser um Renekton Mundial 2023 variante super rara e exclusiva desse passe VIP. Nele você vai conseguir o passe do Mundial normal, pelo visto todos aqueles outros produtos da Heartmark, esse ícone, esses emotes e o campeão Renekton também. Então é isso, a nova skin do Mundial 2023 vai ser do Renekton. Deve ter uma variante dessa skin super rara nesse pacote desse passe VIP que vai ser muito caro e vai ter também esses outros produtos da Heartmark e que eu tenho medo de que esse passe VIP não venha para o Brasil exatamente porque a Heart não entrega esses produtos. Então talvez essa skin do Renekton variante super rara fique mesmo exclusiva para outros servidores que vão poder comprar o passe VIP. Deixa aqui um comentário para eu ficar sabendo do que você achou dessa nova skin do Renekton, o que você pensa dessa nova skin super rara que vai ser exclusiva desse passe VIP bem bizarro. E se gostou do vídeo, clica em curtir e se inscreve. Vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!